Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao plenário do Palácio Tiradentes. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene da entrega da medalha Tiradentes ao delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, doutor Cláudio Luiz Góes da Silva. Solicito ao cerimonial que conduza o homenageado até a mesa de honra. Convido ainda para compor essa mesa, doutor Gilberto Moreira, corredor-geral da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Doutor Pedro Medina, subsecretário de Planejamento e Integração da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Doutor Cláudio Nascimento, delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro. Doutor Danton Moreira, delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nilson Alves, comissário da Polícia Civil, presidente em exercício da União dos Comissários de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Unicompol. Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. João Médicos, campos locais de Polícia Civil do Rio de Janeiro. São Paulo dribando a pal hör-feira da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O Raimundo Cove missions e refusu собelsonou. throwKI Raimundo Do Rio de Janeiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pago e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és do Brasil, ô pátria amada Dos filhos deste sol és mãe gentil Pátria amada, Brasil A CIDADE NO BRASIL Eternamente imenso e esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Luguras, ô Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus insonhos ricos, campos, têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda a terra, salve e sol Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, parou, meus dentas estrelado Vem de comer de ouro dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas cegues da justiça, clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és do Brasil, ô pátria amada Dos filhos deste sol és mãe gentil Pátria amada, Brasil Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL José de Moraes Ferreira, Delegado William Rodrigues, Delegado Eduardo José, Delegado Patrícia Alemane, Delegada Daniel Castro, Investigador Policial, Representando a Dra. Juliana Montes, Delegada Jorge Barros, Inspetor de Polícia Luísa Fernandes, Oficial de Cartório Representando o Dr. Paulo Passo, Diretor do Departamento Geral de Polícia dos Legados do Acervo Cartorário Guimarães, Assessor Especial do Gabinete da Segurança Institucional do Estado do Rio de Janeiro Luís Eduardo Moreira, Marido da Marta Rocha Obrigado pela presença, amigo E Aline Pimentel, Diretora das Comissões da Lerja Hoje nos reunimos em um momento solene e significativo não apenas para reconhecer a trajetória de um notável servidor público mas também os valores intrínsecos e simbólicos que a Medalha Tiradentes representa Esta honraria não é apenas um distintivo de mérito mas um emblema de coragem, sacrifício e compromisso com o bem comum Ao conceder a Medalha Tiradentes ao Delegado Cláudio Luiz Góes da Silva estamos honrando não apenas ele mas também os princípios que José da Silva Xavier o Tiradentes defendeu e perseguiu até a morte Não por acaso neste dia 24 de abril reunidos neste Palácio Tiradentes somos envolvidos por uma aura de significado e história pois é justamente nesta semana que relembramos a morte de Tiradentes após ter sido preso julgado e enforcado publicamente em 21 de abril de 1792 a 231 anos A coragem e determinação de Tiradentes em enfrentar as injustiças do seu tempo ecoa até os dias atuais inspirando aquelas que servem da linha de frente da segurança pública por essa razão Tiradentes tornou-se patrono das polícias civis e militares hoje próximo ao dia da morte de Tiradentes estamos unindo o passado e o presente estamos reconhecendo não apenas as realizações individuais do Dr. Cláudio Góes mas também sua conexão com os nobres ideais que inspiraram gerações passadas e continuarão a inspirar gerações futuras sua dedicação incansável à aplicação da lei sua coragem diante da criminalidade e de sua honradez inabalável representam valores parecidos com os quais Tiradentes deu sua vida ao longo de sua carreira policial Dr. Cláudio Góes demonstrou compromisso com os ideais da polícia civil honrando as leis enfrentando obstáculos com coragem e determinação sua liderança e capacidade de mobilizar recursos para combater o crime e proteger os cidadãos são dignos de receber a mais alta comenda desse estado a medalha Tiradentes é mais do que uma simples condecoração àqueles dignos que realmente a merecem ela carrega consigo o peso da história e representa um testemunho da luta pela dignidade igualdade e justiça que a concessão dessa honraria seja mais do que uma mera formalidade mas sim um tributo sincero à coragem sacrifício e altruísmo do doutor Cláudio Góes que seus exemplos de policial protetor continuem inspirando muitos outros policiais a viver essa consonância com os mais nobres ideais da humanidade honrando assim o legado eterno de Tiradentes e todos aqueles que ousaram sonhar um mundo melhor é com grande orgulho e gratidão que hoje concedemos a medalha Tiradentes do delegado de polícia doutor Cláudio Luiz Góes da Silva que este gesto simbólico seja um reflexo de profundo respeito e apreço que temos por sua dedicação ao serviço da polícia civil e a população do Rio de Janeiro que seu legado de integridade e coragem perdure com um farol de esperança em tempos desafiadores para a nossa gloriosa polícia civil parabéns doutor Cláudio Góes quero aqui passar a palavra sou Nilson Alves comissário de polícia civil presidente de exercícios da união dos comissários de polícia civil do estado do Rio de Janeiro o Nicompol sou deputado e sua excelência doutor Deudalto corregidor da polícia civil doutor Gilberto representando o secretário de polícia civil doutor Pedro Medina doutor Cláudio Nascimento e o nosso amigo doutor Danton e o nosso homenageado doutor Cláudio Góes saudando a todos nessa manhã maravilhosa e também na pessoa da minha esposa todas as mulheres presentes e também a doutora Patrícia Ulamani eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e da Unicompol ter gozado do privilégio na sensibilidade do nosso deputado de ter aceitado a indicação feita pela Unicompol para poder homenagear o doutor Cláudio Góes com quem eu tive o prazer de trabalhar como detetive e depois também tive o prazer de trabalhar na DAS como meu diretor onde ficou por 12 anos e 8 meses na frente da divisão de sequestro merecedor uma equipe coesa fortalecida demonstrando uma sabedoria ímpar na administração e na liderança ficamos felizes em saber que a gratidão é um sentimento nobre poucos o tem e ficamos felizes por saber que verdadeiramente o doutor Cláudio Góes demonstra essa gratidão com seus funcionários sempre estando presente e apoiando eu me sinto muito honrado de poder fazer parte dessa mesa e que Deus possa continuar abençoando o caminho longo do nosso delegado de polícia doutor Cláudio Góes essas são as minhas palavras e mais uma vez agradecemos a sensibilidade do deputado doutor Deodalto que homenageia o nosso delegado de polícia doutor Cláudio Góes quero passar a palavra o doutor Cláudio Nascimento delegado de polícia civil do Rio de Janeiro bom dia bom dia bom dia a todos presentes senhoras e senhores bom dia ao deputado Deodalto que passa a conhecer hoje bom dia ao nosso corredor doutor Gilberto bom dia ao doutor Medina meu amigo e delegado também doutor eu gostaria de fazer umas breves palavras já que a minha relação com o doutor Cláudio também é mais do que profissional é uma relação de amizade uma relação de irmandade mesmo quando eu entrei para a polícia como delegado eu estava na academia de polícia quando eu conheci e ele já estava ferido com tiro por ter reagido a um assalto num supermercado onde ele trocou tiros sozinho com alguns bandidos depois daquilo nós nos conhecemos na própria academia onde fizemos um curso de quase um ano e eu pude ver não só o lado humano dele mas também o lado operacional o lado dedicado a a proteção da sociedade uma dedicação que punha em risco não só a vida dele mas a própria integridade dele ele sempre se dedicou ao máximo eu acho que ele não faz segredo disso sempre fala que ele sempre quis ser policial então eu acredito que ele seja uma das pessoas mais vocacionadas da nossa polícia durante todos esses anos algumas vezes trabalhando com ele algumas vezes trabalhando com outros delegados eu pude perceber o quanto a sociedade na realidade é que lucrava com a presença de algumas pessoas que fazem da sua profissão quase um sacerdote o pastor meu amigo ali também estava comentando sobre o lado humano dele mas esse lado humano que costuma ser expressado na proteção dos funcionários na proteção das famílias que sempre procuram por socorro e ainda mais na DAS onde você teve inúmeros casos de sequestro e são os familiares que são as principais vítimas desse tipo de crime nós trabalhamos também em outras delegacias onde ele também se destacou na DRE na DF VAT durante muito tempo ele continuou na homicídios eu já fui para outra delegacia as pessoas sempre que eu encontro destacam os trabalhos que são realizados ele tem inúmeras condecorações inúmeros prêmios já ganhou o prêmio de melhor policial do Brasil eu acho que realmente agradecer ao deputado Deodato que eu acho que é o último a ser a ser a ser dado a ele aqui eu estava falando que demorou isso porque foi realmente não tinha mais nada que ser ganho então eu gostaria de agradecer a todos e agradecer a oportunidade de ter conhecido essa pessoa especial entendeu é só isso também registra a presença José Alain Domingues Marques investigador Amélio Abrantes advogado Deraldo Pereira advogado quero passar a palavra agora o doutor Pedro Medina subsecretário de planejamento e integração da polícia civil bom dia bom dia a todos excelentíssimo doutor Deodato quem cumprimentando queria cumprimentar os demais membros da mesa e falar que é uma grande felicidade e honra participar dessa tão seleta mesa para homenagear um cara que é um exemplo falar do Claudio é complexo são muitas virtudes e ele sempre conseguiu se destacar por essas inúmeras qualidades sempre teve a sagacidade de tratar os seus subordinados como membros integrantes de uma equipe muito bem formada então tipo assim a gente começa a ver quando ele o grande líder ele se faz pelo exemplo que ele é então quando a gente vê o retrospecto da carreira dele os lugares onde ele passou sem uma mácula isso nos incentiva a continuar em frente tentando buscar novas nossas missões nossos desafios que a gente sabe que é uma profissão que a todo dia nos impõe uma série de missões muitas vezes não reconhecidas pela sociedade e eu queria falar para vocês tipo assim eu sou um verdadeiro fã do Claudio Claudio é um cara ímpar ele ele é um exemplo de profissional muito modesto e é isso que nos orgulha de ter um membro da nossa instituição nessa data receber uma homenagem uma alta comenda dessa casa do povo e eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje obrigado por a oportunidade passo a palavra agora para o doutor Gilberto Moreira Corregidor-Geral da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro Bom dia a todos na pessoa de quem eu cumprimento os demais integrantes da mesa cumprimento especial doutor Claudio Góes um amigo que nós temos aqui na polícia falar do Claudio não é tão difícil é sim o problema maior é a distância que nós nos colocamos ao longo de tantos anos trabalhando na mesma casa e eu nunca tive oportunidade de trabalhar junto com o Claudio esse é um prazer Claudio que talvez você ainda possa me dar nós dois trabalharmos na mesma unidade o Claudio entrou para a polícia muito antes de mim ele tem uma história realmente enriquecedora o depois eu vim a conhecer Claudio já quando ele era um delegado ele era uma turma anterior a mim é mais antigo o Claudio nos deu um curso operacional que durou algumas semanas e foi um curso inesquecível né então assim é a única oportunidade que eu tive para trabalhar mais perto dele mas assim o Claudio é uma pessoa humilde uma pessoa que tem é a polícia nas veias ele gosta muito do que faz enfim é uma pessoa que realmente merece essa homenagem né então gostaria de agradecer em nome da polícia civil por essa homenagem acho que foi muito merecida e estender o meu abraço fraterno ao doutor Claudio Góes que é um bom amigo que nós temos aqui quero também registrar a presença José Alberto Lago delegado é chegado o momento solene da entrega da medalha tiradentes um reconhecimento merecido dessa casa legislativa ao doutor Cláudio Luiz Góes da Silva delegado da polícia civil do estado do Rio de Janeiro pelos seus 38 anos de serviço prestado em prol da segurança pública do nosso estado obrigado obrigado Obrigado. Agora com a palavra o nosso homenageado, o doutor Cláudio Luiz Guaes da Silva. O doutor Cláudio Luiz Guaes da Silva. O doutor Cláudio Luiz Guaes da Silva. Então, eu quero cumprimentar o doutor Deodalto, que está presidindo a mesa. Doutor Pedro Medina, doutor Gilberto, pastor Nilson, delegado Cláudio Nascimento, delegado Danton. Então, a quem cumprimentando, cumprimento a todos que estão presentes aqui. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o doutor Deodalto, porque eu não o conhecia. E ele atendeu uma solicitação do comissário Nilson, presidente da União dos Comissários de Polícia do Rio de Janeiro, para que eu fosse agraciado com a medalha Tiradentes, e imediatamente ele aceitou. Ele viu a minha história e imediatamente aceitou. Então, eu tenho um agradecimento profundo ao Nilson e ao deputado, que me fizeram essa homenagem. Que, na verdade, não é uma homenagem para mim. Essa homenagem é para várias pessoas e é para toda uma instituição. Então, em primeiro lugar, essa homenagem é para os meus pais. Glória Cândido da Silva e José Luiz da Silva. Sabe por quê? Porque eles foram incansáveis até hoje. Meu pai tem 96 anos e minha mãe tem 95. E eles até cuidam de mim até hoje. Então, eu não tenho como deixar de agradecê-los. Tudo o que eu sou, uma grande parte do que eu sei, eu devo a eles. Talvez a única coisa que vocês não tenham me ensinado, vai ser a como eu vou conseguir viver sem vocês. Mas, todos esses anos, meus 62 anos de vida, eu estive junto com eles. Então, eu não tenho como dizer que essa medalha é minha. Com certeza, essa medalha é deles. Pai, mãe, muito obrigado por tudo. Obrigado por cuidarem do meu filhão. Obrigado por terem dado todo o carinho possível. Eu sei que você lutou com dificuldade, pai. Meu pai veio de marinheiro. Meu pai era marinheiro em 1944, na Marinha do Brasil. E chegou a capitão de fragata. Ele é um vencedor, né? Ele andava quilômetros do Ministério da Marinha, como marinheiro, para estudar numa colégio MAB, não é, pai? Ele andava quilômetros a pé porque não tinha dinheiro para condução. A minha mãe, sempre se dedicando em casa, quando eles se casaram, cuidando dos filhos. Deixou de trabalhar para cuidar de nós. Passamos muito perrengue quando éramos mais novos. Muito mesmo. Meu pai não tinha dinheiro, às vezes, para comprar um cavalinho nas lojas brasileiras, um cavalinho de plástico. E ele ficava triste com isso. Mas ele conseguiu me educar, conseguiu educar meu irmão. Estudamos e estamos aí. Então, eu não tenho como deixar de agradecer. Vocês são tudo para mim. Obrigado, pais. Obrigado, mãe. Eu tenho que agradecer também os meus filhos. Ian, Felipe, Andrei. Porque vocês passaram perrengues comigo, não é? Ian, talvez não saiba, mas quando você fez um ano de idade, eu estava nos Estados Unidos, no dia do seu aniversário. Eu estava fazendo um curso antiterrorismo. Estava apanhando, soltando bomba, eventualmente sendo torturado para ser treinado, né? Mas eu não estava com você. Isso me fez tão mal naquele dia. E eu tinha um treinamento com explosivo. E o instrutor perguntou-se por que eu estava triste. Eu expliquei para ele. E ele falou, Cláudio, Você é um policial. Você sabe que essas coisas acontecem, que coisas estranhas a gente tem que ir. Você vai lidar com bomba. Você está em condições. Eu olhei para o céu, pedi a Deus, e falei, meu filho vai entender. E fiz o treinamento. Então, Ian, desculpe, eu não estava presente. Mas eu estava aprendendo para tentar ajudar essa população. Felipe, Andrei, vocês são mais novos. Eu sei que eu talvez não tenha conseguido dar tanta atenção quanto eu queria. Porque o Ian sempre morou comigo. Mas você sabe que eu amo vocês. Cada um de vocês é de um jeito, né? Cada um tem um pouquinho do meu temperamento. Mas eu tenho que também dedicar a vocês essa medalha. Então, vocês são donos de um pedacinho dela também. Bom, eu só queria fazer um breve relato aqui da minha vida. Eu nasci em 1962. Estudei no Jardim Escola Pequenote. Minha mãe me levava todo dia. Ela dizia que eu era... Quando ela chegava, eu parecia o Pato Donald. Eu estava sempre emburrado na porta, com a cara feia. E logo depois mudamos para Tijuca. Eu fui para o Colégio Militar. Onde foram os melhores anos da minha vida. Podem ter certeza. Assim como na polícia. Mas ali eu realmente fiquei muito feliz de ser aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Fui fazer faculdade, fiz direito, mas eu sempre quis ser policial. E um dos culpados disso é um tio meu, chamado Wilson Cândido da Silva, que foi policial na década de 40 e 50. Hoje já falecido. E eu ouvi as histórias dele. Minha mãe ficava desesperada, porque achava que ele não devia ficar contando para mim, eu pequeno. E eu fui pegando aquilo, eu vi, eu aprendi umas coisas. Eu aprendi a bater com cacetete com 10 anos de idade. Naquela época eles usavam cacetete, a guarda civil. E a minha mãe ficava desesperada, não deu outra. Para onde é que eu fui? Para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu vi aqueles Opalas naquela época. As viaturas eram Opalas, quatro portas, né? E uma vez o Estado fez uma grande compra de viaturas. E as viaturas passaram em carreata. Eu estava começando a faculdade. As viaturas passaram em carreata. Cara, aquilo me deu uma emoção. Aquelas sirenes ligadas, né? Parecia filme americano. Né? Porque eu sou da época que a polícia tinha uma outra pegada. Não estou dizendo que hoje é melhor ou pior. A pegada era diferente. Né? Eu fui criado assistindo 007 com o Sean Connery. Detetive Shaft, que era um detetive negro em Nova York. Dirt Harry, um Clint Eastwood. Que ele falava meio que uma ideia para o cara. Ou seja, eu fui criado numa outra fase. Então aquilo era inspirador. Eu falei, não, quero ser policial de qualquer maneira. E foi ser polícia. E aí encontro pessoas maravilhosas que são meus amigos e irmãos até hoje. Como o comissário Birajara Rosa da Silva. O comissário Carlão. O comissário Cleomir. E a gente olha hoje, né? Quando nós nos reunimos, parece que nós entramos ontem para a polícia. Parece que todas... Eu posso dizer aventuras que nós vivemos. Porque é um misto de satisfação por estar servindo a sociedade e um misto de videogame. Você lembra, Bira? Nós estávamos juntos. Eu era detetive. Eu fui detetive durante oito anos. Está com muito orgulho. Eu era detetive. E recebemos aquele chamado na sexta DP. Porque havia uma senhora cujos filhos estavam no morro de São Carlos. E os pais dela também. E os traficantes o haviam ameaçado de morte. Que iam matar a família dela toda. Lembra disso, Bira? E quando nós chegamos, nós éramos da DRFA, Roubos e Furos de Automóveis. A autoridade policial que estava na sexta DP achou melhor a gente esperar amanhã. Se eu devia ser umas duas horas da manhã, esperar pelo amanhecer do dia. Eu vou ser sincero. Eu sempre procurei seguir as regras. E procurei. Até porque eu estudei no colégio militar. Às vezes eu não seguia. Era punido. Para ficar detido no final de semana. Mas aí lá fora, eu, Bira e outros policiais que chegaram nessa ocorrência. Nós pensamos assim, porra, mas tem criança. Como é que a gente vai esperar até de manhã? E aí nós nos reunimos, fomos ao delegado e falamos, doutor, nós vamos subir. A responsabilidade é nossa. Quando ele viu que não tinha jeito, ele falou, não, então eu vou com vocês. E nós subimos o morro de São Paulo às duas da manhã, não foi, Bira. Fomos lá, rejetamos as crianças, que estavam com os avós. O pai da moça que estava lá embaixo, disse que não ia descer. Nós explicamos para ele, o senhor vai morrer. Eu não vou descer, eu falei, mas as crianças vão conosco. Aí você lembra, né, Bira? Eu peguei uma garotinha de dois anos no colo, eram umas quatro. As outras três eu falei, segura um aqui na minha calça, o outro segura na minha calça, o outro segura no meu bolso e vamos descer. As criancinhas pequenas, e aí o Bira e os outros policiais fizeram um círculo em volta de mim, eu com o revólver Magno 357 na mão e aquelas criancinhas todas agarradas comigo, descemos. Poucas horas depois o pai dela morreu, vítima dos traficantes. Então, são histórias como essa e várias outras, que a gente tem que levar para o coração. O Bira, Carlão, são irmãos meus de anos. Então, eu quero dizer para vocês, por que eu estou falando tudo isso? Para dizer que essa medalha também é de vocês, como também é do pessoal da DAIS. Eu estive na DAIS em três ocasiões. Em 1990, como detetive, inclusive participei do sequestro. Não participei do sequestro não, tá? Eu não sequestrei não. Fui lá resgatar o príncipe de Orleans, né? Dom Luiz de Orleans e Bragança. Eu era detetive. Depois, em 1996, um ou dois anos de delegado, o doutor Helio Luiz virou para mim e falou, Cláudio, você não... Não, não, você não. Ele falou, não, você vai para a DAIS. Eu falei, porra, a DAIS? É isso mesmo? É. Eu fui. Cheguei lá e encontrei uma equipe maravilhosa. Estava na época, o doutor era o... Paulo Maiato. Depois veio o doutor Harold. Foi lá que estreitei bastante minha amizade com o doutor Cláudio Nascimento, meu irmão. Então, fizemos muitas coisas ali, né, Cláudio? Naquela época, fizemos muitos... Estouramos muitos cativeiros, é... Resgatamos muitas pessoas. E uma delas está aqui presente, se ela permitir que eu fale. Eduarda Portela. Levanta, minha querida. Você não sabe o carinho que eu tenho por você. Você é como se fosse uma filha para mim. Porque eu resgatei essa menina quando ela tinha seis anos de idade. Contra tudo e contra todos. Não é, Lelele? Ela é o pai dela. E eu queria citar esse caso do doutor Cláudio Nascimento comigo. Eu fui à casa dele. E ele realmente estava em um estado deplorável. Porque qualquer família fica assim, né? Qualquer família fica destruída. Uma filha de seis anos nunca tinha havido um sequestro de uma criança no Rio de Janeiro. Não um sequestro para extorsão, né? Para pedir um dinheiro. E eu cheguei lá, a casa dele tomada de gente, né? De pessoas, amigas e tal. E eu, como sou uma pessoa muito polida e educada, eu entrei, olhei aquele pessoal todo. Alguém perguntou, quem é o senhor? Eu falei, pô, sou o delegado do dante sequestro que vai cuidar do caso. E aí começou todo mundo a dar opinião. Não, porque eu acho que vai sim, porque eu acho que não sei o quê. Eu falei, peraí, o senhor é o pai? Não, o senhor é a mãe? Não. Então, cadê o pai dela? Não, mas é porque eu queria várias pessoas, assim, né? Até influentes. Eu falei, pô, desculpa, mas assim, quem tem que querer é o pai. Cadê o pai dela? Ele estava no quarto. A mãe dela chorando, a mãe da Duda. E o Lelé estava no quarto. Eu, imediatamente, larguei todo mundo lá falando sozinho. E fui lá falar com ele. Lelé, o delegado Cláudio Góes, conversei com ele. Tinha o primo dele que estava lá, que estava tentando segurar as coisas. E aí eu expliquei para ele, meu amigo, eu vou trazer a sua filha de volta. Isso você pode ter certeza. Conversando com ele, com a esposa dele, a Rita. Eu vou trazer a sua filha de volta. Mas você tem que confiar em mim. A primeira coisa que eu vou lhe pedir é para que todo mundo que está dentro dessa casa vá embora. Ele olhou para a minha cara. A Rita também olhou. Eles falaram alguma coisa. Eu não sei o que é. Mas eu falei. E nisso as pessoas estão reclamando, né? O cara é um grosso. O cara entrou. O cara, porra, eu não tenho que ficar batendo papo com ninguém. Eu tenho que falar com quem de direito. Quem são? São os pais. E eu até falei com você uma coisa. Eu falei. Galera, você tem várias pessoas amigas e influentes. Se por acaso você se sentir incomodado, é só você pedir para dar uma ligação para o doutor Helio Luiz, que ele me tira do caso e vem outra pessoa. Não tem problema. Eu ficaria felicíssimo de resgatar a sua filha. Mas se causar algum... Na hora ele virou para mim e falou. Não, Cláudio. Quem vai ficar é você. Daqui a pouco estava ele lá, mandando todo mundo embora. Vai todo mundo embora. Sai todo mundo. As pessoas revoltadas. E deu no que deu. Foram 18 dias, tá? Foram 18 dias que essa menina ficou em cativeiro. Mas 18 dias depois, apesar de todos os contratempos, aparelho Bina. Na época tinha o Bina, que a gente via as ligações, com defeito. Nós conseguimos achá-la. Eu tinha um brinquedinho dela, que a mãe tinha me dado. E ela estava pensando que aquilo era uma grande brincadeira. Porque, graças a Deus, para a sorte dos sequestradores, eles colocaram na cabeça dela que era um jogo. Era um jogo. Que ela estava se escondendo dos pais e da mãe. Então ela estava tranquila quando eu a peguei. Tanto é que quando tem uma foto icônica que eu tenho com ela, que ela estava mostrando a língua quando ela está comigo. Brincando no meu colo. Ela é com seis anos. Então, são coisas que a gente vive que não podem ser esquecidas. Então, eu estou falando isso para dizer que essa medalha também é para todos os policiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro com os quais eu trabalhei ou não trabalhei. E é para todos os policiais da Delegacia de Sequestro, na qual eu fiquei mais de 12 anos e estive lá três vezes. Eu fico muito feliz e quero agradecer aqui publicamente a César Borges, Floriano, Gilmar, Xavier, que chefiaram para mim nesse tempo que eu estive lá. Agradecer ao Almada e Levi que chefiavam os setores administrativos. Uma medalha como essa não é para uma pessoa. Ela é para um grupo. Ela é para todos os amigos também que eu fiz ao longo da vida, saindo um pouco da polícia. Essa medalha é para o doutor Quintino. Essa medalha é do Roberto. Essa medalha é do Ivan. É do Ivan. É do Sérgio. É do Careca. Doutor Laje. Um ícone da Polícia Civil do Rio de Janeiro. É uma honra tê-lo aqui. Quando eu entrei para a polícia, ele já era um decano. Deixa eu contar uma particularidade. Eu já estou terminando. Eu sei que uma estotolagem, todo mundo tinha um medo dele. Caramba, os delegados novos tinham medo dele. Porque ele era assim, tipo, eu multiplicado um pouco. Ele fala e acabou. Mas, no fundo, é uma pessoa maravilhosa. Um grande amigo. Fiel. Então, como é que a gente não pode dizer que essa medalha não é dele também? É dele também. Essa medalha é de todos. É dos amigos que eu fiz ao longo da vida. É do Amélio, que veio aqui. Sem poder se locomover direito. Não é? Então, a todos vocês, meus amigos. Eu quero agradecer. Porque vocês fizeram essa medalha. Todos. Da polícia ou não. Vocês fizeram essa medalha. Porque eu sou o que sou. Porque construí a vida com vocês em diferentes momentos. Então, eu peço uma salva de palmas para vocês. Duda também, meu amigo de ano. Uma salva de palmas para vocês mesmo. E, quero só para terminar. Prometo. Se você que se deixar aqui, eu fico a tarde toda falando. Comissário Nilson, que também é pastor. Nós trabalhamos na nona DP. E, assim, a partir daí ficou uma amizade que nos separamos há muito tempo. Mas ficou uma amizade bacana. Ela com o Zé Renato, né? Ele chefiava lá roubos e furtos. Doutor Medina, um cara que eu aprecio, porra. Eu tenho um carinho super especial. Porque sempre foi uma pessoa que me respeitou. Grande amigo. Você não sabe o quanto eu gosto de você. Você é do meu coração. Assim como o Gilberto. Gilberto, eu dei aula para você, né? Novo. E agora, ele está aqui com o regidor de polícia. Uma das pessoas mais competentes. Já foi chefe de polícia. Então, essa mesa não podia estar melhor. Doutor Danton representando a delegada Marta Rocha. Que foi a grande culpada de eu ir para a Daz em 2011. A Marta, que sempre esteve comigo. Representada aqui para o seu marido. Pela Sueli. Pelo doutor Danton. Então, agradeço muito a Marta. Nas coisas que ela me ajudou. Nos conselhos que ela me deu. Nos momentos difíceis que eu passei. E fico assim, muito honrado de tê-los aqui. Junto com meu irmão, Cláudio Nascimento. A gente é tipo meio unha e carne, né? Onde um está, o outro está junto. Um ajuda o outro. Às vezes a gente se desentende, né, Cláudio? Porque aí a gente briga. Mas estamos ali sempre juntos. Então, eu quero agradecer a todos vocês. A presença dos que puderam vir. Dos que não puderam. Eu sei que, às vezes, fica meio complicado. Agradecer novamente a vocês. A minha família. Meu irmão Henrique. A todos os meus amigos. E digo isso de coração. Essa medalha é da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E essa medalha também é de vocês, meus amigos. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e reinterar o nosso respeito e admiração pelo homenageado de hoje. Também não posso deixar de agradecer a todos os profissionais da Assembleia que trabalharam para que este evento pudesse acontecer. Tenham todos um bom dia. Declaro encerrada a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.